Algumas pessoas estão com medo e outras estão ansiosas para a grande atualização do Morty Finisher e do Unbreakable Base Kit. Mas você sabia que tem uma chance dessa atualização nem vir pro DBD? A prova disso é aquela mecânica do Endgame Collapse no início da partida que os devs estavam querendo implementar, mas ela nunca veio pro jogo. Sabe aquela hora que o contador aparece lá em cima após abrir o portão? Pois é, seria isso só que assim que o jogo começasse. Isso serviria para ter uma sensação de urgência desde o começo da partida. Pois bem, essa é só uma das ideias que foram dadas pelos devs que foram discutidas e prometidas na stream de aniversário do DBD e elas nunca vieram pro jogo. Os devs do DBD, eles são a personificação daquela frase, na volta a gente leva. Não é muito fora da realidade dizer que o mesmo que aconteceu com o Endgame inicial pode acontecer com o Morty Finisher. Então vamos aproveitar essa deixa para falar sobre o que ninguém tá falando em relação a essa atualização. Começando pelo fato que os devs já disseram que essa atualização do Morty ainda está nos estágios iniciais e ela ainda não está pronta pro game. Então ela não virá nos próximos updates. Pode ficar tranquilo enquanto há isso, que o Morty Finisher ele tá verde ainda. Outra coisa importante é que essa atualização traz o que muita gente tava pedindo. Mudança. Muita gente tem resistência a mudanças e eu entendo isso perfeitamente. Mas essas mudanças podem ser cruciais para manter o jogo novo e fora da mesmice de sempre. Além do que, vão vir muitas coisas positivas dessa atualização. Sério, pô, essa parte não é piada não. Primeiro, o jogo vai dar uma simplificada e vai salvar o seu tempo. Tempo é dinheiro, boys and girls. Como killer, você não tem que botar o pessoal no gancho depois de ganhar um slug. Eu muitas vezes perdi um dos sobreviventes que se arrastava pro outro lado do mapa e eu tinha que procurar ele lá nos cafundó do Judas e não achava. Aí tinha que esperar 3 minutos pra ele morrer no chão e era muito triste. Eu ficava muito triste por ele, cara. Tá certo que é culpa minha por ter um fone de celular que só funciona um dos lados. Mas enfim. E também tem o fato que de sobrevivente você vai poder agora ter uma chance de se recuperar sozinho caso o seu time vacile, o que acontece muito no solo, boys and girls. Pois é, mas virando pro outro lado. E aquelas partidas que os killers deixavam você morrer no chão, o que demora 3 minutos, fazendo você ficar mais triste que aquela música Scientist do Coldplay. Pois é, isso não vai acontecer mais. Ou ao menos não é pra acontecer, né? Mas eu não duvido nada dos companheiros de equipe do solo. Também tem aqueles slugs com 5G em up, boys and girls. Tem muita gente que odeia eles, mas eles vão ficar bem mais raros do que nunca. Olha que alegria, cara. E eu sei que eu já disse isso várias vezes, mas ver a proatividade dos devs em tentar mudar o jogo me anima bastante. Você sabe que o jogo morre quando os devs param de ligar pro jogo e essa situação é totalmente o oposto disso. Os devs ligam e eles estão escutando. Então cuidado pro que vocês vão dizer pra eles, hein, boys and girls. Aliás, muita gente pediu que os devs fizessem mudanças maiores no jogo e trouxessem essas mudanças para teste nas PTBs. E os devs fizeram exatamente isso e a comunidade ficou putaça. Vai entender, né, boys and girls. Eu sei, eu tô parecendo um advogado do diabo tentando defender a atualização que está por vir. Mas eu queria falar os pontos positivos dela, pois são maiores que os negativos. Os gêmeos sofreram, mas eles vão receber rework. Os killers mais fracos não vão conseguir dar slug de 4 sobreviventes, mas eles podem reservar o slug para quando tiver 3 ou 2 survivals. O DBD, ele não está morrendo. Ele está vivinho da Silva e eu boto fé que essa atualização vai ser positiva pro jogo. Eu sei que querendo ou não, vídeos falando de problemas do DBD dão muito mais views. Mas eu acho que a gente precisa de mais otimismo e mais positividade. A Behavior está tão proativa que ela já está tentando deixar o jogo com melhor acessibilidade pro pessoal. E os jogadores do DBD aparentemente não gostaram tanto disso, velho. E eu falo sobre isso num vídeo que está na sua tela agora, seus maravilhosos.